Olá, a Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou o pagamento do 13º salário para os vereadores e já vai estar valendo a partir deste ano. A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou nesta semana o projeto que autoriza a mesa diretora da Casa de Leis a pagar o 13º salário dos vereadores a partir de dezembro deste ano. A autoria do projeto é do próprio Legislativo e a proposta foi aprovada em regime de urgência, mas deve passar ainda por uma segunda análise da Câmara de Vereadores na próxima quarta-feira. Dos 21 parlamentares, 18 votaram a favor do 13º salário. O vereador José Felipe Horta e a vereadora Marildes Ferreira votaram contra. O presidente Rony Magnani só poderia manifestar voto em caso de empate. Apesar da polêmica, o projeto tem autorização do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Os vereadores de Rondonópolis recebem por mês R$ 10 mil de salário, além de mais R$ 10 mil de verba indenizatória. Caio Henrique Fraga, direto de Rondonópolis, para o Boletim 90 Segundos. Os vereadores de Rondonópolis. Os vereadores de Rondonópolis. Tchau, tchau.